Oi gente, bem-vindos no vídeo do canal, começando mais um vlog. E esse vlog vai ser como já tá no título. Hoje eu vou sair vendo um show, mas eu tô ficando olhando uma baladinha assim, ESP. E eu tô ó, né? Meu cabelo tá ó. Então eu vou no cabeleiro agora. A Bela tá na escola. E olha só. Chamei um Uber aqui pra eu ir lá no cabeleiro. Arrumar esse cabelo. Desde que eu voltei da praia, meu cabelo tá assim, né? Eu ia tipo no sal e depois cloro na piscina. E aí, meu cabelo não tem como cabelo, não tem como arrumar em casa. Então eu tô indo lá. Gente, eu gosto do mundo aqui, de verdade. É muito confortável. Olha aqui, eu trabalho com essa marca aqui, que é boa. Tô esperando agir um produto no meu cabelo pra hidratar. Daqui a pouco eu volto aqui pra mostrar o progresso. Por enquanto eu vou deixar passando aqui do ladinho, enquanto eu tô falando pra vocês alguns trabalhos que ele já fez. Pra vocês conhecerem, né? O trabalho dele. E imaginarem aí como que eu seria assim, gente. Mas eu não tenho coragem de pintar meu cabelo. Por enquanto eu tenho meu cabelo virgem mesmo. Gente do céu! Esqueci de gravar o resultado lá no salão. Mas enfim, olha o resultado aqui. Vou mostrar pra vocês. Meu cabelo fica maior quando eu faço escova no salão, não sei porquê. Parece que deixa mais escorrido, sabe? Eu não sei fazer igual eles em casa. Amei, 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 amei. Ai, graças a Deus. Fiz uma hidratação bem gostosa. Adorei. Eu coloquei aí em forma de stories, né? Que eu mostrei pra vocês. Que eu gravei lá. Como eu gravei com stories? Eu esqueci de gravar pro vlog como é que ficou. Mas tudo bem, coloquei aí pra vocês. E também depois eu fui numa loja de roupas que tem do lado. E eu vou colocar aqui uns stories que eu tirei também. E o arroba da loja também pra vocês que é de vestidos. Pra alugar. E aí tem sapato também e bolsas. Agora eu vou subir pra casa. A Bela vai chegar daqui a pouco. Eu vou deixar tudo prontinho pra ela. Porque ela vai ficar aqui com uma pessoa da minha família. E vou dar janta. E vou me arrumar com a minha amiga. Eu ia com a minha prima, né? Mas não sei por que motivo. Enfim, eu não vou aprofundar. Mas ela não pode ir. E me avisou de última hora. Mas graças a Deus a minha amiga vai comigo. Eu queria muito ir nesse lugar. E eu só tinha usado duas hadas, né? Pra mim, pra minha prima. Mas como ela não vai mais, eu consegui ir pra minha amiga. E minha amiga vai comigo no lugar. E é isso. Vou me arrumar e vou gravar pra vocês depois. Mas agora eu vou dar uma geralzinha na casa. Deixar tudo pronto pra dela. Gente, agora eu tô aqui com a minha amiga Thalita. E a gente vai começar a se maquiar. E vou gravar um pouquinho pra vocês também. Gente, ela passou essa agulha micelar aqui. Porque ela gosta de deixar o rosto sequinho, né? Ela tem pele oleosa, né? Porque ela tem pele oleosa. Eu lavei e passei esse grande sentimento aqui, ó. E o outro dia quer? Não. Não. Vou passar esse pé. E é isso. Agora a gente vai se maquiar. Eu passei um pouquinho de BBB nessa parte. Esse aqui. Deixa eu passar nessa. Dêem suas dicas, Thalio. Eu não tenho nenhuma dica. Nenhuma dica. Eu não tenho dica. Nem tem mais pra ver. E eu não sei a roupa que eu vou. Quartou. Quem viria que eu ia uma quarta e ia estar saindo. Uma quarta. É que os shows bons, assim, dessas baladas de São Paulo. É sempre de semana, né? Não, não tem nada. Não, não é legal. Final de semana o pessoal viaja. Os ricos, né? Os ricos, né? Os ricos, né? Muito ricos. Quando a gente tem uma nova balada. Quando a gente tem um final de semana viajar. Não deu nem nada. Fiz a pele. Agora eu vou... Agora a gente vai continuar se maquiando, né? Eu não vou gravar tudo, todos os detalhes também. A minha memória também não acaba. Mas, gente, eu tô muito feio. Às vezes eu preciso de um milagre aqui, viu? Ih, meu. Como é que tá? Tá bom? Então, isso daqui é da pele fitina. Tá muito direito? Não. Tá normal? Tá. Tá normal. Tá bom. Tá bom? O cara é foda. Quer ser um homem? Quer ser uma mulher que era só com uma blusa. Não quer ser um gel no cabelo. Se bem que não. Viu pra ver que você é mulher? Porque homem nasce feio e morre feio. Mulher dá pra arrumar. Passar maquiagem, fazer alguma coisa. Cadê seu... O quê? Seu blush. Pode pegar. Esse aqui. Vou passar o mais escuro. Esse aqui, né? Pode pegar. Se você quiser, espancelha. Esse. Eu vou passar o mais escuro. Música 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 Acabou, né, Tani? Música 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 Música